Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Ju Cozinhando com Você. Eu me chamo Júlia e a receita que eu trouxe hoje para vocês é um pãozinho muito fácil de fazer. Espero que vocês gostem da receita. Esse pãozinho vocês podem estar recheando, se preferir. Vamos lá para a receita? Para essa receita nós vamos precisar de 500 gramas de farinha de trigo, 2 ovos, 2 colheres de sopa cheias de margarina, 1 colher de café de sal, 5 colheres de sopa de açúcar, 1 envelope de fermento biológico seco, 10 gramas, 300 ml de leite levemente morno. Em uma vasilha nós vamos colocar o leite e o fermento biológico seco. Vamos mexer um pouco, só para misturar bem. E vamos acrescentando os outros ingredientes e mexendo. Aqui eu coloquei o ovo, a margarina, estou misturando bem. Vou acrescentar o sal, sempre misturando. E agora acrescentando a farinha de trigo aos poucos. Colocando aos poucos, porque talvez não vai precisar de toda ela nessa primeira etapa. Aqui eu vou trocar o fuê pela colher, porque a massa vai ficar mais pesada. Vou acrescentar mais um pouco de farinha de trigo e misturar bem. Aqui já chegamos no ponto da massa. A massa tem que ficar assim. Ela fica bem mole. É assim mesmo que tem que ficar. Agora eu vou cobrir com filme plástico e deixar descansando por 20 minutos. Eu usei quase as 500 gramas, sobrou um pouquinho. Aqui a massa já descansou 20 minutinhos. Eu deixei descansando. Eu vou agora jogar farinha de trigo em cima da massa, para a gente tirar ela daqui, dessa vasilha e colocar em cima da mesa. A gente vai trabalhar essa massa jogando farinha de trigo, porque ela está bem grudenta. Vamos trabalhar até ela ficar bem lisinha. E macia. Sempre jogando farinha de trigo. Aqui eu já coloquei a massa em cima da mesa. Se você sentir que a massa está muito grudenta, vai colocando farinha de trigo aos poucos. Para ir sentindo a massa e para não perder o ponto. A massa tem que ficar bem lisinha. Porém, ela ainda fica grudenta. Essa massa a gente não vai precisar ficar sovando ela por muito tempo. Assim que ela ficar lisa, ela já está boa. Aqui a minha massa já deu ponto. Ela fica assim. Lisinha. Porém, ela ainda continua grudenta. Essa massa nós não precisamos deixar ela dobrar de volume, para depois modelar os pãezinhos. Já vamos agora cortar a massa. E modelar os nossos pãezinhos. Aqui eu estou cortando em três partes. Jogar um pouquinho de farinha na mesa, porque está grudando a massa. E agora eu vou dividir cada uma dessas partes em pedacinhos. Esses pedacinhos tem aproximadamente dois dedos, mais ou menos. Vocês podem estar pesando, para fazer um tamanho todos iguais. Agora eu vou abrir, pode ser com a mão, ou pode ser com o copo, com o que vocês tiverem aí na casa de vocês. Eu vou abrir com o copo. Aqui não tem segredo. Só vou abrir mesmo a massa com o copo. Está grudando um pouquinho, é assim mesmo. Se vocês acharem necessário, pode jogar um pouquinho de farinha de trigo. Vamos enrolar o pãozinho, assim como eu estou mostrando aqui no vídeo. Depois passe a mão sobre o pãozinho, de leve, não precisa pôr força, ficando assim. Aqui eu já enrolei todos. Agora vamos deixar crescer, até dobrar de volume. Aqui os pãezinhos já dobraram de volume. Demorou uma hora e meia. Agora eu vou levar no forno pré-aquecido a 180 graus, por 25 a 30 minutos, ou até que fiquem dourados. Aqui pessoal, os pãezinhos já ficaram prontos. Agora eu vou passar leite condensado em uma parte, e vou deixar o outro sem passar leite condensado. Essa parte é opcional. Vocês podem estar deixando ele sem nada mesmo. Agora que já passei o leite condensado, eu vou jogar um pouco de coco ralado em cima. Para quem prefere sem, não precisa colocar. Nem o coco ralado, nem o leite condensado. Eu fiz uma metade com o coco ralado, e a outra metade eu deixei sem nada. Eu vou abrir aqui um para vocês verem como o pãozinho ficou por dentro. Esse pãozinho é bem macio, ele fica bem macio, é facinho de fazer. Espero que vocês gostem. Façam aí na casa de vocês, e depois me falem o que vocês acharam da receita. Vou pegar um aqui. Olhem aqui como que ficou o pãozinho, gente. Muito macio, muito macio, fofinho, para tomar com cafezinho, passar uma manteiga. Fica uma delícia. Eu vou abrir esse daqui para vocês verem como que ficou por dentro. Eu usei uma farinha de trigo, que nem é tão boa assim, mas mesmo assim o resultado ficou muito bom. Olhem como ficou por dentro. Se gostaram do vídeo, deixe o joinha, se inscreva no canal, quem ainda não for inscrito, compartilhe com seus amigos. E ativem o sininho das notificações para sempre ser notificado quando eu postar vídeos novos. Obrigado, e até a próxima receita.